Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Vander. Galera, eu tô aqui de volta com o Conquer Live and Reloading. Pessoal, tô aqui da parte, basicamente da parte que eu falei, né? A única diferença é que eu acabei falando com o bichinho aqui. Basicamente é o seguinte, tem esse... tem esse rato aqui que parece mais um canguriu, um rato gigante que fica peidando toda hora. Ó, vamos lá, observar aqui, ó. Rato fedorento. Ó lá, esse rato fedido aqui, ó. Ficar rotando e peidando. E a caixa aqui, né? Ela basicamente pediu pra eu me dar um jeito nesse rato aqui, ó. Porque a caixa de cima ali, a caixa rosa, tá com medo do rato, né? Eu tenho que dar um jeito nesse rato. Ó lá. Só vive peidando, mano. Aí eu tenho que subir aqui e pegar basicamente os queijinhos aqui, ó. Pra dar pra aquele rato lá, ó. Ai, eu não posso ser esmagado aqui, galera. Vamos lá, vamos seguir. Aí essa outra caixa, eu falei pra ela que eu fui mandado pela outra caixa, né? Pra pegar esses queijos. Aí vamos lá pegar os queijinhos aqui, ó. Pegar o queijo. Vamos lá, vamos pegar o queijo e vamos levar pra lá, ó. Corre, corre, corre. Não posso ser esmagado, galera. Isso não é morte. Corre. Ele tá com medo porque sabe que ele vai morrer, né? Vai ser comido. Ó lá, ó. Ah, esse jogo é fogo lá. Dei o queijo pro rato. Eita, galera. Tá passando no avião aqui, ó. Tá fazendo um barulhão. Bom, enfim, dei um queijo pra ele. Vamos pegar mais queijo lá pra dar pra esse rato safado. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Dá mais queijo pra esse rato safado. Beleza. Dá uma porrada no queijo aqui pra ele cair e eu pegar ele, ó. Vamos lá. Vai ficar implorando. Vai ficar implorando pra não ir, ó. Aí, beleza. Aí. Tem que tomar cuidado pra não ser esmagado aqui, ó. Beleza. Tá chorando, tá chorando, galera. Não quer morrer, não, ó. Ó. Foi pra boca do rato. Nossa senhora. Ó lá, já tá pesadão, ó. Já tá pesado. Ô, louco, galera. Vamos lá. Vamos pegar mais queijo pra dar pra esse rato aí. Pra esse rato parece que... Ô, pra cair. Pra esse rato que parece canguru. Vamos correndo. Vamos correndo. Vamos pegar mais um queijinho aqui. Toma. Beleza. Vamos levar lá. Ele vai ficar implorando pela vida aqui, ó. Não adianta, filho. Não adianta. Não adianta chorar. Não adianta, queijo. Aqui é pra boca do rato. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Eita, galera. Até dei um peidinho final, hein. Beleza galera O rato foi pro espaço aqui Comeu tanto Ficou cheio de gases Tanto gases que explodiu Agora vamos subir aqui Deixa eu ver Vamos subindo aqui Em cima da casinha Que era pra poder subir em cima Tinha que fazer tudo isso pra poder subir em cima Vou pegar um dinheirinho aqui Show Já era Vai pro meu bolso Beleza Pegamos mais dinheirinho Tem outro dinheiro ali que tem que pegar Fazendo esquema ali com a Com a girassol galera Mas antes vamos subindo aqui E abrir alguma portinha ali embaixo Pra mim Vamos pegar isso aqui Eu acho que Tem um esquema de subir lá em cima Mas eu acho que não é agora galera É não é agora Eu tinha que apertar aqui Pra descer lá embaixo Deixa eu pegar um chocolate aqui Beleza Peguei o chocolate Vamos pra cá Au Não pode cair de uma altura muito grande Senão ele se fere Ó Ali também dá pra entrar Mas nem agora Então vamos vir aqui na portinha que abriu Beleza Um monte de palha Eu acho que você está lá Hum? Sim, você Aparentemente tem algo realmente legal dentro desse jardim Ah, eu não consigo muito ver Eu não consigo ver A menos tem algum cara que está subindo e achando que um pão de 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 pão Não pode cair de pão de pão de pão de pão de pão de pão Ok, eu vou pegar o pão de pão de pão Eu não vou pegar aqui Ele pode vir aqui Ok, ok Aqui vem Quick, quick Just keep still Keep still Bom galera Aqui é basicamente um bolinho de feno, né? Esses bichinhos aqui E... Deixa eu ver aqui se dá pra me puxar Ainda não São bolinhos de feno, né? E ali é uma lata de tinta falante e um pincel falante com um negocinho ali, tipo uma vassourinha de pegar feno, né? Aí tem que conversar com eles, vamo lá O que é que você está fazendo no meu pão? Não, eu não É um pão de pão de pão de pão Não é de aqui, cara Não, eu sou da 21ª Eu não me lembro de sua vida Então, eu conclui que eu vou pôr você E você vai vir aqui no pão de 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 pão Eu vou pôr meu pão de pão de pão de pão Ele quer me matar, galera Porque eu entrei aqui e invadi a área dele, ó Aí o que eu tenho que fazer aqui é fazer ele acertar esses feno aqui, ó Já me acertou, meu Ixi Maria Tem que fazer ele acertar esses negocinho aqui, ó Ah, nossa, tomei uma Tomei uma Eu vou morrer assim, galera Ai, tem que fazer ele acertar esses bichos aqui, ó Ah, morri, galera Morri O que será que vai acontecer? Fui parar no reino da morte Poder Ele Você está morto Você está morto Ah, não pode aquele reino da morte Que idéia mesmo foi essa de hoje? Certo. Olá. Ah, meu nome é Greg, o Grim Reaper. E não se rir, você não é um pouco chato de ser um Grim Reaper? Bem, quantos Grim Reapers você já conheceu antes, amigo? O que eu deveria olhar? Sim, é um bom ponto. Eu sou bem feito. Agora, vamos ver. Ah, sim. Conquer. O nome? The Squirrel. Conquer, ou Esquilo. Está perguntando o sobrenome dele. Oh, maldita, você teria que ser um Grim Reaper, não é? Por que? Há um problema com isso? Bem, sim, há, na verdade. É como aqueles Grim Reaper com uma dor de cabeça. Você é um desses casos especial. Oh, realmente? Sim. Aparentemente, segundo os poderes que existem, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu faço o que eu estou dizendo. Eu não tenho nem dinheiro muito. Aparentemente, os Grim Reaper podem ter o máximo de vidas que pensam que eles possam ter. Oh, eu entendi. Então, eu não estou morto. Você está morto, mas não muito bem. Ah, certo. Bem, eu vou sair, então. É só que você espere, rapido. Você não sai do que fácil. Agora, a coisa é que você pode não ser morto, mas isso não significa que você não morre. Você só tem algumas mais, vamos dizer, chances. Tens, né? Como os carros. Eu amo essas coisas. Certo, distribuído ao seu pequeno mundo são essas coisas de cabelo. Cabelo de cabelo. Se você conseguir os carros, eu lhe darei uma chance extra. Entendido? Bom galera, basicamente ele disse que o Conker, como ele é um esquilo, ele é como se fosse um gato Eu estou aqui no reino da morte, só que ele tem mais chances de vida, só que as chances dele são obtidas com o rabo Esse rabinho dele aqui, a cauda, então ele tem que pegar a cauda para poder ter mais chances de vida Ele é como um gato, ele tem mais vidas, então tem mais chances, ele não morre direto Aí foi basicamente isso que a morte diz para ele, eu vou lá pegar o meu rabinho de esquilo, a minha cauda E vou voltar para o reino dos vivos, vamos lá Beleza Peguei Ela vai me pegar ali a morte e me voltar para o reino dos vivos ali, basicamente Voltei Beleza galera, voltei, vou pular a ceninha né, olha lá, tenho três caudas agora né, aí eu posso tentar de novo Vamos lá Bom, vamos lá, já vamos começar aqui e tentar fazer a missãozinha aqui ó Vamos lá Vamos lá que é meio difícil galera, essa partezinha aqui ó Vamos lá Vai me acerta Acertou um ó, matou um ó Aí você tem que fazer ela matar esses bichinhos ó Matou outro Voou até o zóio Voou até o zóio Olha lá, mais um Vai acerta esse, vai Ai, acertou fui eu Ai 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 Venha Beleza, acertou outro Certo pequeno Ai Nossa galera, não é fácil não hein Eita nóis Vamos lá, vem, vem Vem acertar aqui o grandão, vem Ai Nossa Ui Tomei outro Pula Conker Ai Nossa, tô quase morrendo Fiz em cima do zóio galera Vai Acerta o bichinho Acerta o bichinho aqui ó Acerta o bichinho Acerta o bichinho aqui Nossa, difícil hein Tá difícil Acertou outro Beleza, tem mais um aqui pequenininho hein Vai ser difícil Ai Tomei Nossa, foi difícil hein galera Tá difícil Aí, acertou todos Beleza Fez a limpa ó I've seen some kickin' ass in my time And that is the shittest, crappiest, crappiest, shittest kickass I've ever seen Yeah Yeah, I think it's pretty crap I was kicking ass It was abismal And you is a shittest, stupid bastard Isn't it, yeah Yeah, he sure is So, what are you gonna do now? Kill yourself? Because that's what I recommend Yeah, you should kill yourself And Matt, we got a rope right here And we got a rope? Yeah, we got a rope They'll let him kill him They'll let him kill They'll let him kill him But listen Look, I'm gonna kill myself I'm gonna kill myself right now That's all I need to do What are you doing? O que é isso? É, galera. E eles ficaram zumbando dele ali até umas horas. Ó, dá pra pisar em cima do zoinho, ó. Eita. Ó. E ele vem me seguindo, ó. O zóio vem me seguindo, ó. Vou pisar em cima. E chutei esse, porque esse é muito grande. Vamos esmagar esse zóio aqui que tá me olhando, ó. Tô gostando desse zóio de me olhando não, ó. Chutei o zóio. Bom, galera, beleza. Depois eu continuo o jogo, né, senão vai ficar muito grande esse vídeo, mas eu agradeço se você acompanhou até aqui. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra ajudar. Compartilhe o vídeo com os amigos, beleza? Se não for inscrito, aliás, no canal, se inscreve aí pra ajudar, pra dar aquela força, galera. Valeu, por hoje é isso. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí